Não é coisa, é que é um lugar. Ok, é um lugar que está a ver. Há um mês, mas estou a fazer outras coisas. É, isto não veio o empresário, atenção, este homem. Não, e agora está a beneficiar dos contatos de todos que fez, dos favores de todos que fez na altura em que era secretário de Estado. Alguma coisa serve, não é? Eu como barman sou o que vou conseguir recuperar 3 ou 4, mais que isso, nunca consegui. Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Temos aqui um ex-secretário de Estado. Logo, é logo assim, não é? Percebes? É que é logo assim. Nuno Antunes Silva, bem-vindo ao Maluco Beleza. É um prazer, obrigado. Show. Estou atrás de ti há muito tempo, na altura em que eu... Tu ias-me contar essa história. Eu apanhei-te na pior altura em que te podia fazer um convite. Quiseste-me convidar em plena pandemia, prefiro o Maluco Beleza. E eu tive tentado, mas devo-te dizer que a minha equipa não deixou... Aconteceu-te não? A sério? Não, ainda não era o momento. Sim. Porque ainda estávamos num período complicado e era preciso resolver uma série de coisas. Como é que chamavas a Secretaria de Estado do Cinema Audiovisual e Média? E Média. E tu estavas numa altura em que, basicamente, estava tudo em polvoroso. O que é que vai acontecer? A pandemia? Caos, caos, caos. Dinheiro? Onde é que vai o dinheiro? E a tua Secretaria de Estado estava a pedir dinheiro, basicamente, ao Ministério das Finanças? Ou seja, o que aconteceu, para já, é a primeira vez que existiu uma Secretaria de Estado do Cinema Audiovisual e Média. E a ideia era, precisamente, uma oportunidade para lançar uma política e uma estratégia para esse setor. Sim. E, quando começámos, havia um cenário animador, se bem-te lembras. Outubro de 2019, estávamos em recuperação económica e havia algum otimismo geral em relação às condições. Mas, entrámos, três meses depois, pandemia. E, portanto, todo o plano de desenvolvimento, como todo o plano de toda a agência, todos os planos de desenvolvimento de toda a agência, pararam e converteram-se, no caso da cultura, que já é um setor carenciado e com dificuldades várias, nesse momento ficou num estado de emergência. E, portanto, nós, basicamente, passámos a ter que acudir à emergência setorial, como se diz. Sim. Que é preciso, rapidamente, pôr dinheiro nas pessoas que, neste momento, perderam a possibilidade de o ganhar. Sim, sim. E, portanto, passou a ser esse o desafio. Foi mesmo a pior altura para te fazer o convite. Obviamente, como falaste sobre a tua experiência... E, quando fizeste esse convite, estávamos no processo de... Mas foi super, super, super simpático comigo, super correto. E eu percebi, claramente, que não era o momento, não é? Mas tinha que te fazer o convite e, olha, e estás cá e na altura certa, porque vens de uma altura em que tu deixaste pausada uma experiência como stand-up comedian, onde tu utilizas a tua experiência passada em variedíssimos setores, nomeadamente no setor governamental. Sim. Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos falar. Muito bem. Depois temos o Rui Cruz para Rui. Eu, eu. O que é que eu posso dizer a ti, meu? Sou espetacular. É espetacular. Pronto. Sabes que tu estás no top... No top. Eu ia dizer 10, top 5, não sei, não te vou agrupar... Top 100. Mas top 100, top 100. Convidados preferidos. Estava a ser pela presença do Caraça. E estava a te perguntar, há pouco, se tens feito espetáculos ao vivo e não. Não, não tenho feito. Mas tens escrito bué. Tenho escrito bué, tenho escrito bué para muita gente e para muitas coisas. Não tenho feito muito, olha, por acaso parei mais ou menos na mesma altura que apanhaste ali da pandemia. Na altura os espetáculos acabaram, não é? E depois quando saímos do confinamento eu estava cheio de trabalho de escrita, porque as pessoas de repente lembraram-se que eu sabia escrever e começaram a me encomendar bué de coisas. Nomeadamente, chefes para muita coisa que a malta não se sabe que tu estás por trás. Sim, olha, por exemplo, agora estou a gravar um programa para a Benfica TV com o Carlos Manel, por exemplo. Antes disso estive a escrever uma série para o Gilmario, antes disso estive a escrever um documentário de freediving e antes disso um de wrestling e... Um documentário de freediving? Sim, estive com tubarões e tudo. Dei festas em tubarões, foi espetacular. Eu de repente vou esquecer o número de do Silvio e só quero falar sobre isso. Isso é muito fixe, não me fazia ideia. Sim. Já passou, vai passar, está a saber? Não, já passou, já passou, está na net. Chama-se... Aham. Tens a certeza que foste tu que escreveste? Chama-se aquilo em inglês. É Breedin. Como é que surgiu essa... A Bad Click abriu aí uma cena como é concursos de ideias para documentários. Eu concorri com oito, aprovaram duas e agora tenho lá mais vinte e sete para aprovar se quiser. O que é freediving? O que eu gosto? Eu gosto de beber água. Eu não gosto de beber água, mas gosto muito de água, de estar dentro de água. Porque podes afogar, chama-se afogar. Isso tem um nome, chama-se afogar, quando se der dentro de água. Mas fazes freediving? Não, não. Gosto só de estar dentro de água. Pá, isso está na net, vamos lá procura. Tá, tá, tá. Como é que se chama? Breed In. Já, já. Por causa das coisas que eu mais gostei de fazer. Digo-te já, tá. Com qualidade de imagem muito boa. Quem é que produziu? Essa com a animação muito gira. Quer dizer, foste tu? Os desenhos e tudo. Fio que fiz tudo. Não, não fui. Isto é uma produtora onde eu trabalho, uma das produtoras que é Absolutaos, que produziu o documentário, começa com uma animação muito gira e depois tem aqui uma transição muito bonita, muito moderna. Nós somos muito pós-moderna. Vocês são modernos, sim. E pá, eu acho que está um documentário muito bem feito. A personagem, o Fred Buel, que é um antigo campeão mundial de freediving, que vive nos Açores agora, é incrível, é um gajo que aguenta 13 ou 17 minutos de baixo de água, é uma estupidez. Fizeste, aprendeste mais sobre técnicas de respiração, da peneia... Então não, então agora, porra, eu sou uma máquina da peneia. Isso é tão mentira. Não me levantaste sequer? É pá, eu fumo. Eu fumo muito. Não dá, não dá. Eu se prender o nariz durante 30 segundos morro. O que é que aprendeste daqui de extraordinário? O que é que retém-te? É pá, principalmente o comportamento dos tubarões. Nós temos a ideia de que basta metermos um pé dentro de água com um corte e um tubarão vem e leva-te e mata-te. E não, são animais até bastante simpáticos. Estes tubarões que nós temos cá não são perigosos, é fixe estar com eles, eles interagem bastante bem connosco. Aprendi que os perigos que há neste desporto, que uma pessoa nem sequer imagina, e a dificuldade que é para poder chegar a este estado de alma deste rapaz que está 13 minutos assim. 13 minutos, assim, sim. 13, 17, o recorde já foi a mais de 130 metros de profundidade, sem nada, só a nadar. Zero comédia este documentário? Sim, zero comédia, zero comédia. É curioso que nós relacionamos sempre com o humor daquele mais hardcore. Aqui não deu muito, eu tentei que o gajo morresse afogado, mas não deu, não deu mesmo. Olha que interessante. Mas vejam, é um documentário que está muito engraçado. E pá, vou ver sim senhor. E fiz também um com a Killer Kelly, a tua amiga Killer Kelly, do wrestling. Ah, sim, sim, já lá vamos também, que a minha amiga, já é, só a entrevistei, não é? Não deu para criarmos laços a esse nível. Então, queres dizer que não é um amigo? Muito, muito, sou, sou, mas nós temos outro tipo de relação. Certo, certo. Já também fiz um documentário com ela. Mas fica aqui uma belíssima dica, e está, não está, está na net, portanto, mas está, está acima toda a gente. Está na net, aí se podem ver à vontade. E sim, e pá, e eu que tenho andado agora a fazer um bocado de tudo. Escrevo desde coisas para a SPV até stand-up para o pessoal, vou andando aí um bocado de tudo. Muito bem. Nuno Arturo, se tiveres alguma pergunta sobre tubarões, é com este senhor, se bem que vamos continuar nesta temática, porque vamos lá falar dos tubarões do Governo, não é? Tem que ser. Olha aqui esta ponte do caraça. Está esportíssimo. O que é que tu aprendeste ao nadar no free diving? No documentário free diving. Exato, free diving no meio dos tubarões. Não, há de facto uma outra perspectiva vista. Para já é muito importante esta ideia de que há esta ideia de que há eles os políticos. Eu acho que é muito saudável numa sociedade democrática que haja a participação dos cidadãos também do lado de lá. E quando surgem a oportunidade é importante ver as pessoas, para além dos políticos profissionais, daqueles que vêm dos partidos e que têm uma vida dedicada à política, a ver as pessoas que vêm das áreas, das diversas áreas, fazerem a sua experiência política e levarem as suas ideias e as suas propostas e juntamente com os outros que estão lá há mais tempo, tentar fazer qualquer coisa. E conhece o aparelho, como é que aquilo funciona? Exatamente, eu acho que é fundamental esta mistura, este mix entre as pessoas que vêm das suas áreas, sejam da cultura, seja da economia, seja do que for, e a mistura dos políticos profissionais que dominam de facto, digamos, a máquina de Estado e que são os líderes públicos, os mecanismos de investimento público, da ação pública em geral. E portanto, aquilo que eu levava era sobretudo o conhecimento do setor na prática, no terreno. Sim, mas levavas também expectativas e quando elas não foram conseguidas, saíste lá com frustrações, o que é que levas dessa experiência? O que eu pensei sempre foi, quando é dada uma oportunidade de poder contribuir de alguma maneira, para aquilo que acreditas que é melhor para o setor, no caso, contribuir para a diversidade do setor audiovisual e pôr o cinema e o audiovisual a trabalhar em conjunto e criar os princípios para uma verdadeira indústria audiovisual que se não se resuma a telenovelas de um lado e cinema de autor escolhido por júris do outro. Aquilo que eu acho que nós temos que trabalhar, e eu acho que um pouco fui fazendo isso em todos os lados onde fui passando, é uma sociedade, é tanto mais rica, quanto mais diversidade de formatos e de opções der. Isso também na ficção. Nós somos dos poucos países europeus onde a produção audiovisual é ainda incipiente, por exemplo, se pensares em termos de séries, de documentários, de docodramas, etc, etc, e do próprio cinema. Ou seja, tu tens de um lado uma indústria, de fato, que é talvez a única indústria que existe do lado da televisão, que é das novelas, e do outro lado tens um cinema de arte e ensaio, livre, completamente livre, mas no meio não há muito. E portanto... O que acontece, achas? É histórico, é uma situação de Portugal, é assim, tiveste uma ditadura até 74. Já lá com os anos. Na ditadura não havia cinema, a não ser quando era propaganda, de um certo estado de coisas. E tiveste um único canal até muito tarde também, e a RTP era sobretudo conhecida como um canal de entretenimento e de apresentadores, não tanto, na melhor das hipóteses, de comediantes. Sim. Não tanto de séries, ou de filmes, ou de documentários. Quando vêm as privadas, e há um acontecimento absolutamente fulcral para a cultura portuguesa, portuguesa, em 1976 ou 67, que é quando a RTP compra para o seu primetime uma coisa que se tornou um êxito extraordinário, chamada Gabriela Cabra Canela. A novela, sim, sim. Português, torna-se num êxito tão grande, mas é o eucalipto que se abarcou tudo, não é? Quando os privados começam, em 93, com a SIC e 94, com a TVI, reproduzem o modelo de novela. E passamos a ser o único país da Europa que tem novelas das nove e meia de noite. São os únicos, a sério? À noite, sim. Pois é. Os únicos da Europa que têm novelas das nove e meia de noite, à meia-noite. Nada contra as novelas. Mas como é que se equilibra este paradigma? A tentativa, quando eu fui para a RTP em 2015, aquilo que nós fizemos, eu, a equipa, foi vamos acabar com a história de novelas na RTP. E eram grandes séries, tinham programação vertical, mas cada dia tinham uma série. E o risco é esse, um risco que traz uma quebra de audiência, porque a novela fideliza mais, mas na altura pareceu-nos decisivo apostar nisso, que foi a RTP tem que fazer o que é o padrão neste momento em todo o mundo, que é a produção de séries diversificadas. Portanto, diferentes formatos, comédias, dramas, séries longas, séries curtas, históricas, contemporâneas, e abrir esse espaço. Mas isso é uma coisa que, já no teu tempo, não é, estás aqui, mas eu lembro, de facto a RTP começou a ser falada muito pelas séries, e para grandes séries, a RTP está com grandes séries. Porque sempre apostou mais do que os privados. Ainda não eram grandes porque não havia muito dinheiro. Sim, mas eram, distinguiam-se, mas depois aquilo não tinha, não havia depois uma correspondência em termos de audiência. E ainda hoje é assim, a RTP continua a dar grande palco e grande atenção às séries, a grandes séries a passar na RTP, mas depois aquilo não se traduz em audiência. Quando é que isso vai acontecer? Não, Rui, se pensares, havia um tempo em que se dizia que os portugueses nunca seriam capazes de fazer telenovela como os brasileiros. E agora ganhamos prémios. Foi importante haver um período, a RTP foi a primeira a fazer novelas portuguesas. Começou com a Vila Faia, depois com o Origens, depois com o Chuva na Areia. E estava a conseguir um know-how nas novelas. Interrompeu. Quem vai recuperar esse know-how é depois a TVI, anos mais tarde, que durante, creio que sete anos, produziu consecutivamente novelas. Até que houve uma, não sei se foi todo o tempo do mundo ou por aí. Ah, que deu o salto e que liderou. A gente ultrapassou a brasileira. Exato. Portanto, é preciso tempo. Para as séries é preciso tempo. Tu lembras também no humor? Eu, quando comecei, quando começámos com as portuguesas justícias, também eu ouvi muitas vezes dizer que, epá, não há espaço para humor, ou seja, o humor que não seja formato desadaptado. Eu lidei muito com produtores que diziam, epá, isto não dá para inventar. A gente agarra no que já está testado lá fora e faz a adaptação. Porque se não, passam riscos enormes. E o Herman? Assim nunca mais teremos um caso como o Herman, não é? Sim, sim. É preciso tempo e é preciso insistência até que aparece qualquer coisa. Mas os tempos correm. Tu sabes perfeitamente que não há tempo. Não há tempo. Não há tempo. Mas eu aceito que os privados possam dizer isso. Que não há tempo. O público não pode. O público tem a obrigação de investir. A estação pública não deve fazer aquilo que o público quer ver. Deve fazer aquilo que é do interesse público. Que é uma interpretação dos diretores de programas. Mas que é aquilo que até pode não ser hoje o mais popular, mas que se calhar daqui a uns tempos é uma tendência. E já aconteceu várias vezes. O programa do Bruno Nogueira, o último a sair, foi um exemplo. Pois foi, pois foi, pois foi. Que isto na televisão não teve muitas audiências e de repente é um fenómeno de culto que ainda hoje se fala como dos melhores de sempre. A obrigação dos serviços públicos é precisamente criar a diversidade para os vários públicos e não aquilo que os comerciais fazem. Os comerciais estão à procura da maior parte público possível, porque é isso que rentabiliza. O serviço público tem que ter outra perspectiva. Mas os tempos também são maravilhosos ao ponto de um rapaz da Margem Sul. Arganil, caraças. Não me digas que eu sou da Margem Sul. Tu me és da Margem Sul. Sou da Arganil, matam-se. Mas viveste na Margem Sul. Da Arganil, na Margem Sul. Na Margem Sul da Arganil, não, mas este homem teve um caso com batáguas, muito bonito. Ainda hoje se fala, na Margem Sul. Bons tempos, bons tempos. Bons tempos. Aquela casa em Almada, ui se falasse. Aquela cama. Eu lembro da Arganil do Anão. A história do Anão, o Draganil, jamais me esquecerei. Um rapaz como o Rui Cruz, pá, consegue fazer... Eu não o vi, mas aquilo estava a ver no YouTube as imagens da... Não, não, a série do... Do Dive. Do Free Dive. Do Free Dive. Em que não é preciso televisão, não é preciso sequer uma plataforma como... No YouTube, e neste caso foi a BetClick, uma empresa, não é? Uma casa de apostas, que banca um produto audiovisual. Eu ainda não o vi, não posso... Brilhante. Não posso avaliar, mas é brilhante, porque foi escrito pelo Rui Cruz. Hoje também os tempos são outros. Quer dizer, há mais... Há a possibilidade de fugir a esse paradigma, de outra maneira, não é? Mas só uma pergunta para permitir-vos. No caso do cinema, por exemplo, falámos aqui na televisão, mas no caso do cinema, os apoios estatais que há para nós, por exemplo, para alguém que esteja a começar, é muito difícil ter um... Sim. É muito difícil. E porquê que isso acontece? E quando é que isso muda? E porquê que não muda? Porque o que valoriza muito nos concursos do ICA é os currículos do produtor ou do realizador. Mas lá está... É uma teoria de rabo da boca. Sim. Há concursos para novas obras. Há concursos para novas obras. Mas não são suficientes. Certo. Certo. Há um problema aqui que é, eu acho que as indústrias, eu estou a falar em indústrias porque eu acho que isto só, como se costuma dizer, isto só lá vai quando deixa de ser um assunto do Ministério da Cultura e passa a ser um assunto do Governo todo. Ou seja, os sítios onde há mais diversidade são os sítios onde há um princípio de indústria, onde, sim senhor, o Estado tem a obrigação de financiar projetos que de outra maneira não variam a luz do dia. projetos mais alternativos, projetos, digamos, com uma perspectiva comercial mais duvidosa, problemática. Mas deveria haver incentivos do lado da economia, provavelmente, para que possa haver projetos como há incentivos para outras empresas, para outras áreas tecnológicas, por exemplo, para que possa haver investimento audiovisual porque é rentável. Por exemplo, há uma coisa que se chama o Fundo de Turismo e Cinema, que é um incentivo que se dá a quem filmar em Portugal. Estamos a falar de estrangeiros que vêm para cá, Netflix, companhias, filmes e séries que são filmadas em Portugal. Desde depois de contrato, depois há algum caderno de encargos, tem que contratar equipa portuguesa. Exato, tem que contratar, portanto, desde que eles investam uma parte, o Estado dá um incentivo, dá outra parte, digamos assim, significativamente. Portanto, isso também vale para os portugueses, se tu fores filmar determinadas regiões. Portanto, no fundo, este resumo-se a uma expressão que é diversificar as fontes de investimento e os centros de decisão. Ou seja, haver mais portas onde bater. Se tu as queres fazer um filme em Portugal, ou vais à RTP, ou vais à WIC, que saia à sorte grande. Exato. É muito pouco. Exato. Eu acho que isto só funcionará melhor quando acontecer mais sítios onde bater à porta. Sim, sim. E, portanto, isso passa pela diversificação das fontes de financiamento e dos centros de decisão. Então, enquanto houvesse só duas ou três pessoas que decidem tudo o que se filme em Portugal... Entra-se um ciclo vicioso, compadrios, aquilo que se fala sempre, não é? Ou isso também é um mito? Sabes que eu acho que já não é a questão dos compadrios. É a questão mesmo de ser um caminho mais estreito. Porque, repara, o dinheiro que há é limitado. Os júris são independentes. Não há júris com compadrios. Quer dizer, isso não me parece que... O que há é, de alguma maneira, uma orientação dos júris para aprovar... Quer dizer, vou dizer de outra maneira. Será muito difícil um júri aprovar um projeto de comédia, por exemplo. Se o Rui Cruz chegar lá com o seu projeto, não vai conseguir... Não tiver um realizador. Quer dizer, ou concorres a primeiras obras e há, não me lembro quantos, meia dúzia de apoios para 600 candidatos. Ou então, depois de fazeres a primeira obra, então depois tens uma série de outras pessoas que têm um currículo maior. Muito maior, sim. Muito maior. Que era aquilo que... Mas lá está, teoricamente. Essas pessoas deveriam precisar menos de apoios, porque já têm uma obra tão grande, seria mais fácil arranjar em financiamento externo, ou arranjar em qualquer maneira de fazer. Mas lá está. Acho muito... É muito mais... É preciso muito mais uma pessoa que está, no início de carreira... Sem palmarés ainda, não é? Sem nada para mostrar ainda, mas tem uma grande ideia, ou tem muita paixão, ter o apoio certo para subir do que alguém que já lá está há 40 anos em cima e continua a receber apoios, sem mostrar sequer muitas vezes, sem mostrar resultados práticos. Mas aí eu julgo que a solução está, precisamente, em dar incentivos para que outros jogadores possam jogar o jogo. Aquilo que estavas a falar aqui, de haver empresas que fazem branded content, ou que criam canais que apoiam projetos novos, aquilo que aconteceu na música, repara, eu diria, a música pop portuguesa, música portuguesa em geral nunca foi tão rica como é hoje. É verdade, nós vemos um tempo... E, no entanto, isso coincide com uma certa crise das editoras discográficas. Porquê? Porque, basicamente, qualquer músico faz a sua cena, põe online e pronto. Quando o cinema for assim, estamos bem. O cinema é que é mais caro. E depois há outra coisa. Os músicos deixaram de ganhar dinheiro a vender discos, mas ganham dinheiro a fazer concertos ao vivo. E os realizadores de cinema não têm o seu concerto ao vivo. Portanto, há aqui uma diferença, mas, na verdade, o paralelo é, com a simplificação tecnológica e os meios mais baratos, é cada vez mais possível fazer programas de televisão como estamos aqui. Isto é uma televisão, enfim. Sim, sim, isto é quase um talk show. E, portanto, também já é possível filmar ficção de maneira mais simples. Portanto, as primeiras obras serão forçosamente as obras de garagem, as curtas, as séries web. E daí emergirá algum talento que pode vir a ser financiado por alguém. Quanto mais o Estado, e não só o Ministério da Cultura, mas o Governo como um todo, incentivar, digamos, os apoios a este tipo de projetos, mais o território fica fértil. Pronto, é isso. Se tiverem perguntinhas para fazer, podem fazê-lo através do set do... Já temos aqui, olha, o Hugo Moreira. Muito obrigado pela sua generosidade, Hugo. Boa noite, pessoal. Grande painel de convidados. Rui, Ruis, qual seria o vosso pelouro, o ideal, face às vossas características e vida profissional? Abraço. Por acaso, eu ia fazer essa pergunta ao Rui. Porque, enquanto o Nuno, agora, enfim, vais dar o corpo às balas, já o fizeste, vais estar num palco, como se anda com a mídia... Estou sempre a dar. Sim, mas... Neste momento, dar o corpo às balas é ir para o Governo. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Está mais difícil do que nunca ser político em funções. Isso é verdade. Mas as tuas funções passaram por ser produtor, guionista, diretor, portanto, agora vais, das o corpo às balas, estás face to face com o público e já vamos falar do teu espetáculo de comédia. Já tu, és o homem conhecido pela comédia, está em cima do palco e agora estás na escrita, mas já mandaste alguma vez? Já foste responsável por outras pessoas? Já, 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 várias vezes. De que situações? Fui delegado de turma. Fui delegado de turma de 15 anos ao 9º ano. És um carreirista, portanto, começaste aí. Estou um político profissional. Fui presidente da Associação dos Tantos também. Ah, tu tens um passado aí de... Fui representante do Conselho de Arganil na Assembleia das Crianças, na Assembleia da República, em não sei quantos, uma carrada de coisas. Já fui patrão também, portanto, já mandei muita gente. Na cama, boeda vezes também. Sentes confortável? Na cama, sim. Não, não, como patrão, não. Eu gosto, mas ao mesmo tempo, se tiver burocracias, não. Eu tenho que ter alguém que trate a papelada, eu gosto muito de organizar, mas se tu tenha papelada, eu sou uma criança. Fora isso, até... Mas eu trabalho melhor para outras pessoas, acho fero, do que a mandar. Mas aqui tem características. Epá, eu teria que ser ocultura... Mas isto vai com muita papelada, tens noção disso? Não, por isso, eu contratava alguém para fazer isso. É só o mandato. É para isso que os... Tenho ideias. Os Secretários dos Estados. Os Secretários dos Estados dos Estados. Os assessores dos Açores dos Açores dos Açores. E até muitos assessores, isso é um gabinete grande. Mas acho que seria cultura, a economia não podia ser, a administração interna também. E... Mar, mar. Tu tens uma ligação aí com a água mesmo. Eu gosto, gosto mesmo muito. Até porque a Arganil é conhecida pelas suas traias maravilhosas. A fardinha da Arganil é espetaculares. A Arganil, todos os dias, a tomar mergulha na praia da Arganil. No Rio. No Rio. No Rio. O quê? O quê? Ia dizer exatamente isso, que tem um bom ao Rio. Tem um bom ao Rio. Nós falámos sobre isso, por acaso. Acho que na última vez falámos sobre isso. Todas as aldeias têm um Rio ou uma ribeira. Olha, eu não vou deixar o Hugo sem resposta. Eu não sei. Eu acho que ia ter que inventar aqui um pelouro qualquer. Desporto. Não, não, não. Inventar um ministério qualquer novo. Um ministério da felicidade, ou um ministério do amor próprio. Não sei. Uma coisa qualquer. É um ministério que fosse para inventar. Um a um que eu gostava de inventar. Porque eu acho que faz mesmo falta. E tu estiveste no governo, acho que é uma coisa que vocês não pensam. Que é. Há pessoas que têm um jeito inato para não fazer nada. Certo. E deiam ser subsidiadas para isso. Porque sempre fazem estrago. E eu gostava de ser. Pagar para não estragar. É pá, deixa de estar. Tu és muito bom a estar no café a mandar bocas. É só o que tu fazes. O ministério do ócio. É pá, eu adorava. Eu gostava de ser o patrão. Mas porquê que... Mas espera, o ócio não pode ter uma conotação negativa? Não, não. Porque é que tem um sentido pejorativo? O ócio pode ser uma coisa... É que é muito complicado teres um bom ócio. É muito complicado seres bom a fazer nada. Mas, se vamos por aí, isto é matéria. Há matéria para explorarmos. Porque as pessoas acham que têm muita dificuldade em perceber a importância do ócio. E de desligarem-se daquela vontade, da ânsia de produzir, de ganhar, de vencer, de fazer coisas. Não ter quem há dinheiro. Numa sociedade ideal, em que há riqueza distribuída por todos, o ócio passa a ser uma área essencial. O resultado era um resultado, era um subproduto, não é? Mas há pessoal que não consegue mesmo. Não consegue desligar, não consegue estar sem fazer nada. Não consegue estar assim, assim. Não consegue. E isso se atrofia-me, boé. Tu consegues? Consigo, consigo. Sou muito bom a fazer isso. Sou ótimo. Pois és patrão. Sou ministro. Quando é que voltas aos palcos? Eu quero ver se ainda consigo este ano, porque já tenho algum material escrito. Basta-me ter, resta-me esperar ter tempo. Mas para o ano que vem, isso é certíssimo, que vou ter um solo novo. Talvez dois, se correm muito bem. Vais falar de tua experiência com os tubarões? É possível, porque eu tenho três solos pensados, na verdade. Já tenho os nomes para os três e tenho um já relativamente adiantado. Neste, por acaso, não falo nos tubarões, mas no outro irei falar, se correr bem. Fiz. Já este senhor que aqui está... Isto foi ano passado, não. Não, 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 não. O que? Foi ano passado, não. Foi antes de tu ser secretário de Estado, portanto, foi em 2015. E 15, não. A primeira vez e única que eu fiz. Sim, ficou em stand-by, daí o nome, como é que se chama? Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Exatamente. Portanto, em 2015, tu decidiste, não completamente a solo. Exatamente. Não completamente a solo. Não, porque era uma batota. Sim. Aconteceu uma coisa que foi, em 2015, nós tivemos uma situação daquelas, um bocadinho antes de 2015, em 2011, que sim. Tu deves-te lembrar isso, falámos na altura, nós tínhamos uma proposta incrível para o Canal Q, que era uma parceria internacional com o HBO, que ia acontecer. Sim. Basicamente, eles iam comprar, e isso não aconteceu porque a troca entrou em Portugal. É pá, e aí... E também timings tudo. E aí foi mesmo uma questão de timing, e pronto. E a partir daí, houve uma série de coisas que correram menos bem, digamos assim, e que... Não é nem correram menos bem, mas tivemos, foi o tipo, ficámos naquela ressaca de uma coisa que podia ser muito boa. E eu decidi uma coisa como aquelas que tu dizes de... É pá, eu vou fazer o que me apetece. Pronto. É pá, então ok, não me deu, então vou para uma de tirar prazer nisto, e não faz sentido abrir mais, e estender mais, e querer crescer mais, o que faz sentido, embora concentrar-nos no que gostamos. Back to basics. E disse, é pá, vou fazer uma coisa que nunca cheguei a fazer, stand-up. E nunca chegaste a fazer porquê? Por medo? Por falta de oportunidade? Porque... Antes das produções ceitícias, não havia net, canais, cabo, e aquilo que eu fazia com os meus amigos de faculdade, era basicamente teatro ao vivo. Fomos para café teatro, café concerto, eu, o Rui Cardoso Martins, o José... Mas não te fez um grupo anarquico? Não te fez uma coisa assim meio anarquica? Tive mentido numa coisa, que era a Mandrágora. Ficates comedy? Enfim, a Mandrágora era uma coisa de poesia surrealista. Uuuuh! E depois tivemos ali uma cisão, porque aquilo era um grupo em que todos faziam tudo, e portanto era tipo teatro coletivo, não sei o quê. E depois, eu disse, é pá, olha, eu não sou bom a fazer... Já não quer fumar mais gansas, acabou, já está, os meus pulmões já estão... Portanto, fui acusado de desvio pequeno-borguês, e disseram que eu ia acabar no Parque Mayer, coisa que não é, quase... Olha que... E portanto, resumindo-se, eu já tinha feito sketches ao vivo... Certo. Para publicar, naqueles registros de café concerto... Tu já tinhas essa experiência de público, não é? Tinha, mas eu era muito mau, não sou bom... O que eu queria era escrever, depois começou as produções citícias, eu escrevi, portanto escrevi para o Hermann, para o Zé Pedro Gomes, para o Miguel Alguém, para uma data de atores. E depois, fui passando a ter outras funções, porque entretanto havia trabalho, havia muito trabalho, e eu fui fazendo o que nós chamámos de direção criativa, mas que de facto era o showrunner, ou seja, era... Eu fiz na prática essa aprendizagem, e fui me afastando cada vez mais para funções de direção, chefia, por aí fora. Fez sentido para mim, depois desse balde de água fria, de não acontecer nada, a HBO disse, epá, vai lá fazer aquilo que ainda não fizeste. Então, para não ir sozinho, desafiai o meu amigo e parceiro de sempre, o António Jorge Gonçalves, que está ali, que faz desenho em tempo real, e desafiámos os Dead Combo para tocarem ao vivo. E portanto, era um quarteto. Sim. Em 2015, em janeiro de 2015, estávamos no Teatro de São Luís a fazer um espetáculo que se chamava Nunas do Silvio, a sério? Era isso. Durou quanto tempo? Pá, fizemos os espetáculos, até que eu recebo uma chamada a dizer, a convidar-me para ir para a administração da RTP. O que eu respondi, epá, mas eu tenho espetáculos marcados de stand-up. Epá, do palco para a administração da RTP. E ele disse, isso não é à noite. De dia, diretor da RTP, à noite, um piadólico. E assim foi. Mas não fizemos a digressão, fizemos só aqueles espetáculos e acabou. E portanto, ficou-me aquilo. Quando eu saio da RTP, três anos e meio depois, depois de termos feito tudo, o Aerovision, sai da RTP, epá, os deadcoms já não era possível, já estavam também em digressão por não sei o quê, mas desafiou o António Jorge e aí vamos nós outra vez. Vamos, preparei o espetáculo todo, tinha datas marcadas, tinha já tudo preparado, convite-se para ir para o Ministério da Cultura. Esse é que nem sequer, esse é que nem sequer, nem sequer fizemos. Convite a costeira gordo. Epá, e portanto, lá fui eu para o Ministério da Cultura, que seria testado cinema, e passaram-se mais dois anos e meio, e eu agora saí e disse. É agora. Então já lá vamos falar sobre o que vai acontecer agora com o teu regresso. Já posso chamar a banda, já está aí? Ah, já estão aí? Pode soltar-me aqui? Não, posso ver? Bom, palmas as possíveis. Posso fazer a palma de vossas próprias? Ah, amaléns! Venha, 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 venha. É pá, não há... Não tem refugio que vocês sabem, venha. Mas não conto, eu não resolvo o papo. Bem-vindos, bem-vindos. Então, olha, enquanto vocês se sentam, vou ler aqui o textezinho que vos diz respeito. Sara, Left e Luar são os fundadores do projeto Avalanche, um coletivo de artistas focados em criar espaços, isto é bonito, para a música feita em colaboração. Lançaram, no dia 18 de novembro, o primeiro álbum, que conta com a participação de 18 artistas. 18 artistas? Sara Cruz, cantora, guitarrista, compositora, abriu pronomes como Pedro Brunhosa, Simão de Oliveira, Chutes e Pontapés. Em 2020 ganho o concurso NIT New Talent. Left, quem é o Left? Sou eu. Left, compositor e produtor, assinou trabalhos de composição para artistas como Diogo Pissarra, o Rita Red Shoes e Luar, és tu. Sim. Vamos apresentar os dois temas, Rest e Quartas Chamas. Qual é que é o primeiro? Rest. Queres dar alguma coisa, Sara? Nós vamos começar com a Rest, porque foi a música que fez com que Avalanche nascesse, que foi há dois anos, fez dois anos no dia 27 de novembro, que foi o dia de lançamento da Rest, e foi a primeira música a estar no YouTube da Avalanche. Não precisaram de doutoras para nada, lá está, completamente independentes. Vamos a isto. Sim, estamos cá, estamos cá. Força. Obrigado. Não estou a receber guitarra. Oi, não está a receber guitarra, problemas de ordem técnica. Espera aí, carrega-nos os botões, Sara. Carrega os botões, carrega todos os botões. O botão vermelho. Tocas algum instrumento, Rui? Tocas algum instrumento, Nuno? Nada? Não. O que é que tu tocas, Rui? Bem, 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 nada. Toco guitarra abaixo, teclas e... Teclas só a brincar, em casa. Mas já fizeste músicas? Estou a gravar, estou a gravar. Calma, esqueci. Eu sempre me dirijo a ti, tem coisas novas. Uau, já está? Ainda vais agarrar na guitarra ali do ar, vais ver. Não, não está para cá, vem. Força. It took a little while to, see a little light through, these dark alleyways. It's beckoning to start, I've seen it in the cards, it's lost anyways. But now it shows, you again, you, my friend, are not invisible, on it goes, you again. Soon, my friend, we'll be invincible. But now we rest, sometimes we don't have to run to prove we're blessed. So now we rest, and now we rest. If we don't drown, then we will slow down to pass the test. So now we rest, and now we rest. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sometimes I feel like I'm losing It's silent and confusing I'm alone with my hand Alone with my Though these clouds are getting lower Our time is moving slower And there's so much love to spread Love to spread Now I'm a dive within And look for what I lost And now we rest Sometimes we don't have to run To prove we're blessed To prove we're blessed So now we rest Did I rest enough? Yeah, now we rest If we don't drown Then we will slow down To pass the test To pass this test And now we rest And now we rest Am I strong enough? Am I losing touch? Am I where I wanna be? Cause it's been Oh, 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 oh Oh, so terribly tough To be left with no luck Do I have the energy to sing it And now we rest 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 We've passed Sometimes we don't have to run To prove we're blessed We're blessed So now we rest Did I rest enough? Now we rest Ooh, ooh, ooh If we don't drown Then we go slow down To pass the test To pass this test So now we rest And now we rest And now we rest Malta, isto foi muito bonito Muito bom E o que está a acontecer É que eu vou seguir-vos agora A partir de agora Ganharam mais um seguidor Vê se parece a favor É, sim, eu estou É, pá, muito fixe É, só mais um, não é? Um momento mais fixe Pá, gostei muito A sério, a sério Muito bom mesmo Não sei se curtiram Muito bom É, pá, muito bom Ótimo, ótimo Estou-vos ouvindo Eu não tinha oportunidade De ouvir o ensaio Já vos chamo Para fecharem o Malu Pelas a Show Está bem? Agora tem que sair De uma forma O mais arosa possível Olha, vão-se ter que levantar E tal Podemos bater palmas Para disfarçar Se isso fosse Se isso fosse a televisão Era assim Agora aparecia um Era a imagem da rua Era assim que se fazia, não é? Até já, malta Até já, até já Muito bom Bom, Nuno Nuno Rui Espera aí Ficámos por falar Por falar do teu regresso aos palcos O que é que vai acontecer então? E quando é que vai acontecer? Portanto O que vai acontecer é Eu e o António Jorge Gonçalves Eu a fazer Sim, estás assim Para não ir sozinho, não é? Não equacionaste ir sozinho? Equacionei Mas, sabes O Jorge Para além de Bom amigo É um Para além de Um dos meus grandes amigos É um Um tipo Absolutamente inspirador Eu adoro trabalhar com o Jorge Porque o Jorge Puxa sempre Sim O lado melhor Melhor de ti E é o tipo que me diz Não, é pá Essa parte não Esta parte E portanto É muito Eu tenho certeza que será Sempre muito mais interessante E como é que funciona a vossa dinâmica? Funciona impecavelmente Porque nos conhecemos há 30 anos Sim, mas depois na prática No palco Como é que? Na prática é Eu tenho um texto E o Jorge Vai desenhar A partir desse texto Uma espécie de contraponto Imagina É como se eu Eu vou falar Do que foi a minha experiência Nos últimos anos E portanto esta RTP Antes Antes mesmo? Esta coisa de O que é isto ser argumentista Não sei o que Mas falo de coisas Que têm a ver com a época também Quer dizer Como estão a mudar Isto que temos estado a falar A maneira de fazer as coisas E de consumir as coisas De consumir As redes Os telemóveis Mas falo também desta coisa De repente sou um cómico No dia seguinte Estou no governo Estou na RTP Saio Faço Portanto estes saltos todos Também esta coisa de envelhecer E de O tempo ir passando Portanto vou falar Sobre isto tudo E há uma coisa Que é o que eu digo E outra coisa Que é o que o Jorge desenha Que é como se fosse O que me vai na cabeça Digamos assim Que de facto é o que vai na cabeça Mas os desenhos Forças a Rui Forças a Rui Os desenhos vão ser sempre diferentes É isso Sempre Porque o Jorge Especializou-se nisto Que ele Na minha opinião É um dos grandes artistas Em termos absolutos Que eu conheço Tem que o trazer aqui Está visto Está visto E ele desenvolveu esta técnica Ele desenha no computador E projeta em tempo real E o Jorge diz uma coisa engraçada Que é Hoje vou tocar Porque ele regularmente Trabalha com música Como VJ Como VJ E nós temos este contraponto Que é o que me vai na cabeça Como é que o podemos encontrar No Instagram António Jorge Gonçalves Desenhadores Ou AJG Para vermos o trabalho Talvez AJG Desenhador Ou António Jorge Gonçalves Desenhador Ok Tu estás ali suportado Pronto É uma É uma garantia É mais uma garantia Que vai funcionar Ele está Nos meus amigos Portanto Está ali AJG Desenhador Ok Pronto Ele está Neste momento Ele esteve em Luanda Onde foi fazer um espetáculo Precisamente com o One Jackie Que é Aquele espetáculo Do Espírito E tu reages Aos desenhos dele também Não é? Portanto Há aqui uma dinâmica Sim Embora não é a parte De Jesus Nós trabalhámos Em banda desenhada juntos Fizemos peças de teatro juntos É dizer Fizemos já uma série de coisas O Jorge O texto muda Ao longo do espetáculo Tu vais fazer mais de uma data Sim Tu do princípio Do primeiro dia Ao último O teu texto muda muito Não muda muito Quer dizer Vamos ver o que é que vai acontecer Mas Eu da outra vez Mudei-o Porque entretanto Fui convidado E incorporei no espetáculo Algumas coisas Essa tua experiência Sim Isso já é o colega Stand-up comedian A comentar Sim E achas que vais ficar Com vontade De fazer isto depois A solo ou não? Mesmo experiência Talvez A séria Mesmo só tu Eu tenho consciência Creio Eu sou ao mesmo tempo Bastante Inconsciente nisto Porque eu não sou comediante Vou-me pôr a fazer isto Mas eu estou baseado Muito na minha experiência Como professor Conferencista Também apresentei Programas de televisão Portanto Já escrevei Estou um bocadinho O facto de o fazer ao vivo É um prolongamento da escrita Sim Mas há os timings De comédia De entrega Sim É isso vamos ver Mas também trabalhei Como descomediante Portanto Observei Eu trabalhei Eu devo ter sido Um colaborador Do Herman Mais Aquela experiência só De estar com o Herman Anos e anos A fio A levar-lhe texto E a ver como é Que ele o dizia Como é que fazia E depois muito consumo De média televisiva E agora no streaming Então temos tudo Os especiais Todos que possas imaginar Que a gente vê Que antes não víamos Então vai começar Recorda-me Vai começar Dia 12 de janeiro Dia 12 de janeiro No teatro São Luís Na sala Mário Viegas Portanto não é muito grande Se quem quiser Reserve E vou estar Oito espetáculos No Mário Viegas Em Lisboa Teatro São Luís E digressão depois E depois É que já temos uma data Até vir o convite Já temos uma data Até vir o convite Seja diretor da Netflix Portugal Parece que já Em Coimbra Já temos Sim E quero ir ao Porto Sim Pronto Quero levar isto Vai ao Porto E ver até onde é que isto pode ir O Sol do Norte É um público incrível Tenho consciência que não sou um comediante Sou um autor a estender ali Até ao limite Ao limite de onde eu posso ir Vou ver Vou fazer os possíveis para ver Se bem que eu próprio também estou em cena De quinta a domingo A essa hora Estou no Casino de Lisboa A fazer uma peça chamada Trair, Gostar é só começar Que é um sucesso do Carácio Já ouvi-te falar Sim Já ouvi-te falar Está a ser um sucesso incrível Sim, sim, sim Escrito pelo Marcos Caruso Uma peça que já agora Faço aqui um bocadinho de publicidade Teve 30 e tal anos em cartaz Seguido no Brasil Aliás está no top Está no Guinness Book Como a comédia com mais tempo de permanência em cena E está Cheio, cheíssimo Sempre 650 pessoas todas as noites No Casino Lisboa E todos estamos muito bem Modéstia à parte Mas o Zé Raposo está absolutamente genial Rui Eu Ok Wrestling Wrestling Vamos lá falar disso É mais recente ou mais O do Foram os dois feitos no mesmo ano Na mesma altura? Como é que surgiu isso? Exatamente da mesma maneira Foi uma das ideias que eu mandei para a BetClick Ah, foram as duas? Ok, ok Os gajos A BetClick na altura Tinha-me pedido uma Ideias para Documentários de desporto Ou relacionados com desporto Meios fora do normal Para não ser o Cristiano Ronaldo outra vez Exato Pronto, eu mandei de alguns Provaram esses dois Como é que se chama? Killer Kelly Vai dizer para parar Porque eu nunca me lembro É que são muitas coisas Vamos à procura do YouTube Como é que vamos? Killer Kelly Killer Kelly Acho que é mesmo assim que se chama o documentário Killer Kelly Põe Killer Kelly BetClick Deve aparecer assim O Killer Kelly documentário Porquê A Killer Kelly Porquê Wrestling Porque tu viste o Maluco Beleza? A sério? Exatamente Viu o Maluco Beleza Eu o Wrestling já gostava desde miúdo E uma das pessoas mais importantes da minha vida É viciada em Wrestling E foi assim uma junção de coisas Precisava de ideias para documentários E aí epá temos uma portuguesa no Wrestling Wrestling não é propriamente aquilo que as pessoas estão habituadas a ver Vou mandar a ideia Aprovaram? Está feito Tu foste aos Estados Unidos? Não Mas quero muito ir Queres-me pagar? Há um documentário que eu queria fazer contigo nos Estados Unidos Ah ela não está nos Estados Unidos Ela está nos Estados Unidos agora Mas ela nesta altura estava cá Porque com a pandemia Ela teve que vir da Alemanha para Portugal E ficou cá presa Antes de ir para os Estados Unidos Presa no sentido No sentido metafórico Muito bom E então nós aproveitámos esse período para gravar Eu ainda gostava de fazer uma parte 2 nos Estados Unidos com ela Até porque ela assinou pela Impact agora E está abastecida O que é que é uma liga? Tens a WWE Ela já esteve cá na Europa E logo abaixo está a Impact Que ela assinou É como se cá assinasses pela Manchester United Sim, sim Como um jogador de futebol E acho que era interessante pegar Continuar a seguir a carreira dela Porque ela é uma rapariga interessante E com muito para dizer Foi muito interessante a conversa dela Ela tem a ter cabeça no sítio E tem sim senhor O que é que tipo atuou mais nisto? Neste tempo Primeiro contato com isto No wrestling foi o meio português Porque É como eles dizem no documentário É um nicho dentro de um nicho Dentro de um nicho Que é mesmo muito pequenino Mas aquilo São tão aguerridos Que parece que estão na guerra Aquilo é uma coisa E defendem a sua Eu sou da WP E tu és da WTF Agora já me estou a lembrar dos nomes Das produtoras E há umas rivalidades E puxam todas Abraza muito a sua sardinha Uma coisa muito, muito séria Para uma coisa que na realidade É brincar às lutas Pois, porque é brincar às lutas É brincar às lutas Aquilo é um Não é um desporto Aquilo é entretenimento Mas é preciso um grande nível De atleticismo A condição física tem que ser extraordinária Para fazer o que faz Fazer-se missão impossível também Como ator Na verdade É a mesma coisa Só que eles levam isto muito a sério E eu não estava preparado Ou não estava à espera Que o levassem tão a sério Mas depois Tu percebes que qualquer pessoa Leva a sua paixão Seja ela qual for Demasiada a sério Seja wrestling Seja coleção de selos É igual Qual que é a tua paixão, Rui? E agora? Esta pergunta foi mesmo assim do nada É pá, porque agora Tenho várias Eu não tenho só uma E isso é um dos meus problemas É a falta de foco Porque eu gosto muito De escrever De compor De atuar E pintar E não consigo focar numa É mesmo um problema Pintar também? Sim, pinto pessimamente Mas adoro pintar Adoro, adoro E passo horas nisso Se for preciso E como na música Como na... Para teres uma ideia Na minha cabeça O funcionou de uma maneira muito estranha E isto aconteceu Rigorosamente verdade No espaço de três dias Eu estava no ginásio Tive uma ideia para um filme Quando estou a treinar Eu tenho boi de ideias E as que são boas São aquelas que eu ainda me lembro No percurso para casa depois São as que ficam São as que ficam Então quando estivei a casa Peguei logo Comecei a fazer Toda a bíblia do filme Sentei-me a escrever Escrevi as primeiras cinco cenas No dia a seguir Acordei Fui logo Sentei-me outra vez Escrevi 25 páginas de seguida No dia a seguir Acordei Li as 25 páginas E pensei É pá, estava aqui uma música Boi da gira Para a entrada Vou fazer a música E comecei a fazer a música Caguei no filme Não peguei mais no filme Até agora Comecei a fazer a música E amei estar a fazer essa música Houve um beat Que não encaixou ali Mas estava outra música E comecei a fazer outra E não acabei nada E o que é que és do Guião? O Guião ficou para Não acabei nada Não acabei nenhuma das três O teu problema é Tens muito talento É verdade É isso, é isso Obrigado, Rionas É uma cruz Estás a ver, mãe? É a tua cruz É essa Tens muito talento Para muita coisa Mas isso pode ser um problema De facto Porque dispersas muito a tua atenção Bué, bué Tenho mesmo dificuldades nisso Por isso é que eu às vezes digo Que sou melhor a trabalhar para os outros Porque me obrigo Porque alguém está a pagar Sim, e há um compromisso, não é? Ou eu não posso achar ficar mal Tipo Então quando é para mim Às vezes é mais de género Ah, agora apetece-me fazer isto E agora apetece-me fazer aquilo Por exemplo A tua vertente Pintor E mesmo músico Ninguém conhece Não, eu E não é suficientemente boa Para mostrar Ou nem quer mostrar A música vai sair mais cedo Ou mais tarde A música já devia ter saído Na verdade Há aqui umas coisas Que tiveram atrasar Mas a pintura não A pintura em princípio É só quando eu morrer E encontrarem lá os quadros depois E dizem Ele era um gênio Tu assinas os quadros? Assinas mesmo? A série? Assino lá atrás Assino lá atrás Que é como eu estou a dizer Um dia eu espero que eu morra Espero? Não, vai acontecer Vai acontecer Lamento de informar Mas acho que vai acontecer Eu ainda não estou bem convencido Mas se acontecer Se acontecer Quero que encontre E depois faça uma expressão muito bonita E diga Ih, este gajo pedido Tem sido o Van Gogh E não sei o que Sim, sim Morreu Morreu na Pobre Como os grandes artistas Os grandes mestres Eu tenho tudo planeado Na minha vida Está tudo por aí Estou a tentar Olha, vai a pergunta de algebra Também para o Nuno Qual é que é a tua paixão? Afinal, tu contas para estar Estes anos todos Eu tenho um problema inverso Que é Eu tentei Gostava muito de ter sido músico Mas não tenho talento musical Mas tentaste? Tentei Andei a aprender guitarra Durante um ano ou dois Com que idade? Não me digas Foi aos 40 anos Com 17 Aos 8 anos Na Academia de Amadores de Música Mas não tinha talento Sabes aquela coisa que é Tu estás ali a esforçar E de repente olhas para o lado E está um tipo que Chega aí à primeira E faz E tu, ok Não nasci para isto Havia um filme ótimo Do Steve Martin The Jerk Em que ele fazia parte De uma família Lembras-te disso? Que ele era o único branco Numa família de negros Ele nem sabia Aí ele tinha consciência Não tinha consciência Mas depois todos Tinham um dom musical Extraordinário E ele tentava Eu sinto-me sempre O The Jerk musical Porque é aquela coisa Por mais que tentasse Depois tentei desenhar também Porque eu adorava A banda desenhada E é um desastre Absoluto E portanto eu fui Por eliminação Cheguei a uma parte Em que disse Todas as angústias Artísticas Em nenhum talento Alguma coisa E depois percebi Que talvez Haja uma coisa Que eu possa fazer Que é escrever Mas não é escrever literatura É escrever para E portanto escrever para teatro Escrever para E isto com que idade? Eu acho que fui Por eliminação de partes Fazendo isso Durante os vintes e tais Mas não necessariamente comédia Não necessariamente comédia Aliás as produções científicas Quando surgiram A ideia era serem Uma empresa de escrita Para cinema e série Guionistas Pronto Guionistas Tu tens alguma coisa Que gostas de escrever mais? Comédia, televisão, livro Banda desenhada Escreves tanta coisa O que eu gosto de escrever É todos os géneros Ou seja Eu sinto que Aquilo para que eu Eventualmente Possa ter talento É ter ideias E desenvolvê-las Em conjunto com outras pessoas Não é exatamente Ser um produtor Porque eu estou dentro Do processo criativo Mas é ter as ideias E trabalhar Pode ser com um músico Pode ser com um desenhador E poderes dizer que Essa é a tua paixão Sim A minha paixão No fundo é Eu gosto muito Do trabalho solitário Eu já escrevi Coisas sozinho Mas talvez ainda goste mais Daquela ideia De estar com outras pessoas A desenvolver No coletivo A desenvolver Projetos em conjunto Pode ser uma peça de teatro Pode ser um filme Pode ser uma banda desenhada E isso eu acho Emocionante Porque se aprende Porque vêm pessoas Com contributos Totalmente diferentes E que tu nunca tens A certeza Do que é que estás a fazer Até ver o resultado Tem que há mapa Que se dá mal A escrever em parceria Porque isso também Às vezes é contra a pessoa certa É certo Mas eu gosto muito Deste conceito Uma coisa que eu sempre Invejei nos músicos É o prazer O play O play Que é aquela palavra É o brincar Que em inglês É ótima Porque tem o lado de brincar A ideia de tocar Com outros músicos E estar Nesse jogo É uma coisa Que quem escreve É mais difícil E nos melhores momentos Por exemplo Quando trabalhas Com outras pessoas Eu lembro Nos melhores momentos Das produção de justiça Fazer sketch Em conjunto Um diz uma coisa O outro diz outra Sim Aquilo brainstorming A acontecer Juntam-se os atores E a gente vê A intuação que ele deu E ainda escrevemos E mudamos aquilo E depois Isso é muito Empolgante E ainda continuas A empolgar-te com isso Completamente Não, e a coisa Que eu mais gosto É quando Surge qualquer coisa Que é realmente nova Nova, quer dizer Não estava prevista Fresca Ah sim, imprevista Pois, é porque A dada altura Nós próprios Tendemos À formatação E como trabalhamos Numa indústria Quando trabalhamos Em televisão São formatos E a partir de dada altura É aquilo Sim E de repente Arriscar um formato Totalmente diferente E às vezes Dá um falhanço Estrondoso Mas dá um gozo Incrível Olha, o pôr do sol É um exemplo paradigmático Disse O pôr do sol E o elenco E o elenco é Ali o grande segredo Na minha opinião Para além dos textos Que são de facto Muito divertidos Foi eles terem feito A direção De atores E toda a direção Geral Como se fosse uma novela Porque a tendência anterior Era apalhaçar Digamos assim Satirizar Eles fizeram o que fizeram No aeroplano Lembra-se do aeroplano No filme Sim, claro Que é fazeres um filme De comédia Mas como se representasse Um filme de ação Sério E a piada está no texto Exatamente Eles representavam Como se estivessem a representar Os textos habituais Para a novela Com aquele rigor A graça vinha De eles não exagerarem Mas o público Devia não perceber Mas acho que o público Também está muito mais maduro Hoje Hoje o público Já viu muita coisa É verdade E está tão bem feito Que dentro da novela Da novela Pôr do Sol Ainda tem um núcleo cómico Que as novelas têm Isto é hilariante Está bem muito diferente Exatamente Como é que é possível No formato cómico Ter um núcleo cómico Estava a lembrar Um dos projetos Que nos deu mais gozo Fazer na altura É uma coisa chamada Paraíso Filmes Ah sim, sim Muito à frente Foi um flop É por conta de vista Da audiência É verdade Mas hoje Ainda é das coisas Que eu me lembro E lembrei Porque foi Foi uma ideia O formato Que saiu ao almoço Eu fui almoçar Com o José Pedro Gomes E com o António Feio E tínhamos uma ideia Para uma coisa E saímos do almoço Com a sensação Epá, não é isto E de repente eu disse Peraí Epá, o que devíamos fazer E lembrei-me de um filme Com o Steve Martin E o Eddie Murphy Que era o Bowfinger Que eles faziam Um produtor Completamente falhado O que era Bowfinger Que se chamava Não me lembro O Sem Vergonha Em português Estou ouvindo Ah, já sei Isto sem constato Brasileiro O Isto tem a ver Sem Vergonha Bom, e na altura Disse Epá, isto é um gajo Que quer fazer filmes À americana Mas é tudo copiado E ele acha Que está a fazer Origens E montámos uma equipa Com o Henrique Dias O Eduardo Madeira O Nuno Markle E o Filipe Almeida Fonseca E em conjunto Saiu aquele conceito É muito bom Da Paraíso Filmes E lá está Um lugar comum Era à frente Achas que foi à frente Do seu tempo? Achas que hoje teria Isso foi claramente Foi contra as expectativas Porque na altura As pessoas estavam À espera que José Pedro E o António Fizessem a conversa Da treta Que era um êxito Popular e inacreditável Sim E nós apresentámos Uma coisa Que era um mockumentary Que na altura em Portugal Praticamente não Nem se conhecia o conceito Nem se conhecia Muito bem produzido Pela Diamantino Filmes Muito bem realizado Pelo Era o Maia? Já me lembro Pera aí Agora Epá Era Era o Barreto Era o Carlos Barreto Era o Carlos Barreto Era o Carlos Barreto Era o Carlos Barreto Ah, dá para ser isso Calhar Pois Epá Tinha um grupo de atores O Marco Horácio O Marco Horácio O Dinarte E a Carla estava muito bem Aqui a Carla Salgado Era muito cómic E a história começava Com os tipos que entregaram Um projeto À RTP No dia 24 de Abril E aquele figo lá Esquecido E uns anos depois Foi aprovado E quando foi aprovado Eles tinham um negócio De apliques para casa de banho E adaptaram Na trafaria E produziram Toda a série Na trafaria Isto é o 25 de Abril Não é? E produziram toda a série Na trafaria E fizeram Tudo a partir Daqueles estúdios Onde faziam Apliques para casas de banho E no meio dos negócios De Como é que se chama? Sanitas E B10 Negociavam Produção de filmes O episódio do Robocop É com isso Chega umas sanitas novas E ele tem que fazer Product placement Então mete sanitas Às costas do Robocop É hilariante E o Zé perguntava Absolutamente hilariante Isto me dizia um remake Epá Remake eu não digo Porque tem o António Feio Pois Não mas isto parecia Já pensámos várias vezes Em dar continuidade A isto E há algumas ideias Mas nunca Isto é daquelas séries Que eu quando tenho insónias De vez em quando meto Ainda hoje De que está no YouTube Havia um que me dá Um particular gozo Por acaso ainda rever Que é o Sardinha Que era um gozo ao tubarão E era para ser o Salmonete E eles fazem o Salmonete Mas depois Quando vão ver o preço do peixe O produtor diz Nem pensar Sardinha Fica Sardinha Só que já tinham gravado Tudo a dizer Sardinha Salmonete Salmonete Tinham gravado tudo A dizer Salmonete E a solução é pôr uma Uma edição absolutamente A pontapé Em que ele diz Cuidado vem aí uma Sardinha Sempre quando é uma voz Mesmo quando é uma mulher Cuidado vem ali É uma Sardinha Assassina E por exemplo Este é o tipo de projeto Que foi um flop na altura E que hoje me dá imenso gozo Com uma das ideias É uma medalha É uma medalha Apesar de tudo Mais fora que tivemos Sim, sim Mas se eu passei Um fim de semana A decorar as minhas falas Com a palavra Salmonete Bom e por isso Está tudo Está maravilhoso Eles dois estavam magníficos Além disso Eu já filmei Eu já disse A palavra Salmonete Malta, malta Pois vem Pois vem em casa É que eu já ficava Agora já ficava Vamos a uma pequena pausa Para a publicidade Vamos a isso Eu raramente faço isto Desta maneira Isto é o modo mais formal Acho que eu fiz isto De uma forma tão formal A Prozis apoia O Malupe Leza Muito obrigado A Prozis pelo apoio A este projeto É o nosso querido patrocinador Sem o nosso patrocinador Este programa não existia Portanto agradeçam A Prozis Sejam amiguinhos da Prozis Eu sou amiguinho da Prozis Há um cupão para usarem Já sabem Vocês já ouviram falar O Nes10 Para 10% de desconto E Ana O que é que tens a destacar? Hoje Convido-vos A fazerem comigo Uma viagem Pelos sabores Dos molhos Molhos Disse bem Muito bem Molhos Muito bem Eu deslizei um bocadinho Se bem que és de Guimarães E a malta de Guimarães Pode dizer o que quiser Posso dizer o que quiser Portanto molhos Aqui vamos nós Vamos começar com o ketchup Original E zero Este é o molho fit Para as refeições E snacks saudáveis Já não precisam de controlar A dose de ketchup Das vossas batatas Porque a Prozis Oferece esta opção Que tem apenas 2 calorias E atentem bem 0 gramas de gordura E sabe mesmo a ketchup Eu ainda não provei O ketchup da Prozis Aí vais-me pedir para provar Sim, por favor Mas quero ver tua reação Foi lá aqui no ecrã grande Ok, espera Isto está As batatas não são da Prozis Mas vê lá Se sabe mesmo Então mas como é que eu vou provar isto Vou ter que Acho que tens que tirar Tens que tirar Consegues? Ok Ai meu Deus Vê lá Ser sincera Pior publicidade sempre Falta a batata Faltam as batatas Falta a batata Falta a batata Sim, sim Mas é ótimo Não te esqueças Que é um ketchup Zero Zero açúcar Zero gordura Olha como é que diz Que é bom Marca Prova Marca Prova Eu não sou ninguém Portanto ignorem a minha opinião Marca Prova é porque é ótimo Mais Tenho ainda a opção De ketchup picante E ketchup com especiarias Esse é que eu gostava de provar Mas bom Vamos passar ao próximo E do ketchup Vamos passar para A Itália E começamos com a bolinhesa Também queres que eu prove este Sim por favor Não estou a brincar Estou a brincar Não tens de Esta é a opção zero A bolinhesa Com sabor a bolinhesa O Marca vai provar Exatamente O Marca é que sabe Vai dar o toque especial Às vossas massas Que vocês precisam O sabor é essencial Mas também não é tudo E por isso tem também Esta opção Que é uma escolha saudável E sem calorias O sabor é essencial Mas não é tudo Não é verdade? Falei bem Falei bem Como de resto Como de resto Tivemos a oportunidade De constatar Agora Isto é um momento Muito sério Sim sim Agora Da bolinhesa Vamos para O E o molho teriyaki Teriyaki Este molho É ótimo É mesmo Eu gosto muito De esta opção Podem levar É uma embalagem Portátil Dá por cabo Em qualquer sítio E podem levar Para qualquer lado E comer em qualquer altura Do dia Dá sempre o jeito Ter um molho teriyaki À mão Não é? Olha A última vez A última vez Estava 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 no táxi O Marco É pá Dava-me o jeito Aqui um molho teriyaki Só para O Marco Está realmente A provar A provar O Marco Diz que a bolinhesa É bom Deixa lá ver Espera aí Bom? Sabe a teriyaki? Espera aí Tu sabes a que sabe Tu nunca provaste teriyaki Tu nem sequer sabes Se isso é teriyaki Este é bom Este é bom Mas é assim A seco É difícil Não é? Sim, pois é Pois é Pronto O Marco está a abrir o teriyaki Deixamos-me a dizer Que é a opção Que falta Por exemplo A mandos de salmão Este molho É incrível para o salmão Finalmente Espera aí Teriyaki Vamos ao teriyaki Isto está a ficar Isto está a ficar muito estranho Isto foi uma péssima ideia Agora já não podemos voltar atrás Pronto Já está a acontecer Bom, o que é que está a acontecer Na tua boca? O que é que está a acontecer Na tua boca neste momento, Ana? É uma mistura Que é de chapulhinhas e teriyaki Estás a inventar É um molho novo Bom, falar em inventar Vamos ao último Que é o caril O caril é uma combinação De diferentes condimentos Utilizados num só Eles misturam todos E dá o caril E aqui dentro tem isso mesmo Eu estou toda nojenta nas mãos Ninguém está a ver Tem isso mesmo Vai Marco Caril Portanto, todos esses condimentos Estão juntos Daquela embalagem Que o Marco está neste momento A abrir Para eu provar outra vez E por isso São todos baixos em calorias E açúcares E ótimo para o acompanhamento Das vossas refeições Além destes que eu falei A Prozis oferece muito mais Como o barbecue É bom O barbecue já provei Olha, o barbecue já provei É muito bom O barbecue não tem aqui Vou provar o último Que é o caril Bom, bora lá, né Está por tudo hoje Caril, olha Olha Olha, ok Caril é bom Não houve um jogar Não houve assim um jogar Caril, aprovo caril Este é meu já Ela não mente A cara da Ana não mente Caril é bom Mas eu gosto muito de caril Na verdade Ah, pronto Bom, tem várias opções aqui Dos vossos molhos É isso Mas no site da Prozis Tem também imensas opções Não se esqueçam de utilizar Então o cupão Do Unas10 Tem produtos alimentares Tem para desporto Beleza Saúde e bem-estar A Prozis é uma infinidade E tecnologia Tem máquinas muito boas Uma infinidade de opções E também para prendinhas de Natal Quem sabe Passem aqui Usem o código Unas10 E aproveitem todas as promoções E muito obrigada a Prozis Aqui pelo apoio Ao Maluco Beleza Show, 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 show E muito obrigado Ana Também pela tua generosidade E abnegação Foste extraordinária Se quiseres vir à casa de banho Pode ser É, vou lavar as mãos e beber água É isso Tchau Ana Até já Até o teu regresso Adeus Muito obrigado a Prozis Pelo Maluco Beleza Pá, não podem dizer Que nós não fazemos A nossa publicidade É sempre diferente Vocês não veem este tipo Publicidade Noutros conteúdos O que é que estás a fazer agora Bom, já tens isso preparado O teu espetáculo Ainda não completamente Ainda não completamente Ainda falta um mês para a estreia E isso não te transtorna? Não Já pensou que é uma coisa Muito comum Na mata da comédia Na mata da comédia Do stand-up comédia Dizem-se que tem O espetáculo não está pronto Tipo dois dias antes Pode acontecer alguma coisa Grande parte do teste já está Mas de facto A atualidade pode trazer Aqui nuances interessantes E só estás com isso Entre mãos Ou tens outros projetos? Não, estou a desenvolver Várias coisas Quer dizer Eu dei depois Depois dessa experiência Intensiva Governamental Com pandemia Portanto que é uma espécie Com molho de Aqueles molhos todos Aqueles molhos todos Depois disto Eu decidi Fazer aquela coisa Que é Epá, agora Deixa-me em paz Deixa-me em paz Agora vou para casa E vou fazer rigorosamente O que me apetece E o que me apeteceu Foi ler e escrever E portanto Estive a escrever E desenvolver-me as ideias E agora elas vão começando Nada que possas Descortinar Não, depois tive um convite Que me agradou imenso Para ir dar aulas Na lusófona Precisamente daquilo O que temos estado O que temos estado a falar Que é televisão Escrita para televisão E isso tudo E pronto Eu tenho aí um projeto Para um livro E tenho mais uma série De ideias E o que é que leste Interessante? O que é que Bergulhaste em que domínios? Olha, sabes É mesmo aquela coisa De o que estava O que me apeteceu E fui passando De uns para os outros Romance, história Ficção Filosofia Li, olha Assim que me lembro O livro do Paulo Moura Sobre as cidades do Oriente Foi um livro que eu adorei O jornalista Paulo Moura Foi fazer uma Uma excursão Sobre as grandes cidades Do Oriente E traz um relato Sobre o que é O que é que se está a passar Aquelas Enormes Gigantescas Metrópoles Metrópoles Achei a cidade-estado Quase Muito interessante E para depois Quer dizer Li muita coisa Li Olha aquele livro Cidades do Sol Boa São rápidos Esse lembro-me Concretamente Li Autores portugueses Li Várias coisas Agora é aquela coisa Que não me lembro Mas não leste comédia Não consumiste comédia Não consumi muita comédia Não consumi muita comédia Nos especiais da Netflix Fui tempo de ver coisas Ok E vi Por exemplo Adorei ver uma série de coisas Que não tinha visto ainda E Por exemplo Vi um Da Sarah Silverman Que adorei E vi os do Chapéu Que já tinha visto Mas isso Toda a gente Que está em comédia Agora vê Sim O que é extraordinário É tão fixo Estarmos no conforto Da nossa casinha Ou em qualquer sítio Agora vamos ver Um especial de comédia É maravilhoso Impensável a É Por exemplo Ver filmes Recusarmos muito Não é preciso Recusarmos muito Fiz assim mesmo Uma coisa de Reset Reset E ver coisas E pensar E escrever Pronto E agora E te perguntar viajar Mas viajar Pouca gente viajou Portanto não deve estar viajado Não viajei Até porque eu fiz mudança Agora não vivo em Lisboa Fui viver para Palmela Margem Sul Tu é que és da Margem Sul Margem Sul Ele é que é da Margem Sul Eu ainda estou na Margem Sul Mas eu não sou da Margem Sul Mas ainda lá estou Está bem Não eu sou de Lisboa Nasci em Lisboa Mas de facto Agora agrada-me imenso Esta ideia de estar a viver Na Margem Sul Margem Certa É Margem Certa Estás a falar com um dos embaixadores Eu sei Já sabes o hino Margem Sul Sítio onde Peço desculpa Eu vou O que é que tens estado a consumir Livros Livros que Foi o ano onde eu li menos Na minha vida Porque também foi o ano Acho que escrevi mais Mas tenho andado a reler A Piada Infinita Do Foster Wallace Que é um ganda livro Em todos os sentidos Tem mil e tal páginas aquilo Levei para a praia Parti no nariz Caiu-me em cima A tentar ler assim Que estupidez Porquê este livro? Porque é incrível É mesmo um livro incrível Lungagem incrível O livro Acho Para onde nós estamos a viver agora Não li Conheço Ou seja Sei o que é Não li Acho que é um livro Fiche de ler Na altura em que nós estamos Porquê? Porque tem ali uma parte A história base do livro Tem a ver com Uma espécie de televisão Que te infeta E que te deixa Apático Para todas as necessidades Da vida à volta À volta Fora da televisão Aqui neste caso É uma televisão Mas hoje Acho que podemos adaptar Para um telefone Uma rede social O que for E acho que Além de ser Brilhantemente escrito Acho que a história Faz sentido Reler hoje em dia Por isso E depois também Para marmar Porque não é fixe dizer É um ganda calhamaço É um ganda calhamaço Um ganda calhama E em termos audiovisuais Audiovisuais Olha De comédia tenho andado A ver um bacana Que é o Gary Goleman Que é muito Fora daquilo Que eu costumava ver É um bocado mais Observação Pateta Barra psicótica E acho o gajo Brilhante Na maneira como Ele constrói Constrói o stand-up E de séries Está no Netflix? Não É pá Nem sei se está na Netflix Eu tenho andado a ver no YouTube Por acaso É com o Gary E depois Goleman Acho que é assim que se escreve Goleman É capaz de ser isso É isso Esse senhor É incrível este senhor O gajo tem um bit Sobre um documentário Que não existe Que me fez procurar O caraças do documentário Que é muito bom Pá De vídeo visual De resto não tenho andado a ver Muita coisa O que é que eu tenho andado a ver? It's all lesson in Philadelphia Tenho andado a rever De resto não tenho andado a ver Muito mais coisas Tenho andado mais A fazer Do que a ver Acho eu E o que é que estás a fazer então? Olha Posso-as dizer, não é? Sim Porque é uma coisa Que eu não sabia De repente Que há contratos De como é que se diz Confidencialidade É pá Odeio Porque eu gosto de ver copos E depois estou sempre com medo de falar Porque digo Ah se calhar já falei E não me lembro E depois quando estou a dormir Eu falo a dormir E agora Mas normalmente é Nas plataformas internacionais Que aparecem Estás a fazer coisas Para as plataformas internacionais Não posso dizer Não posso dizer Porque só existem esses contratos Quando é assim Amazon Quando eu vi o valor da multa Que eu pensava Este valor da multa Não é o mesmo Que eu estou a receber Não tem nada a ver Se eu pagar isto Não só não recebo Como tenho que meter dinheiro Exatamente É pá Não É assim que eles rendem A multa que dá Que põe o outro É que é muito fácil Eles dão bons argumentistas Mas que não são capazes de se calar Exato Portanto Eles pagam E depois recebem uma Indomização superior Depois tem de ir para produzir É um grande negócio Exatamente Isto é o pânico Porque eu juro-te Eu nos primeiros dias Eu não estava a dormir bem Porque eu estava com medo Isso eu falo Se eu não me esqueço E falo Porque eu gosto Gosto de ver E estar meio alegre Não é E isso é um eufemismo Isso é um eufemismo Para me ter Para quem te conhece Mas já portanto Não sei o que é que posso dizer Olha Tenho estado a fazer coisas Tenho estado a escrever ficção Tenho estado a escrever não ficção Tenho estado a escrever stand-up Para Malta E agora para mim Como ghost writer Ou assumido Não há alguns assumidos Para Malta país Ou para Malta Para Malta também Isso é que era Isso é espetacular Ainda por cima agora Malta despenalizou Tudo o que tem relacionado Com canábis Era mesmo fixe escrever para lá Como é que tu sabes isso? Como é que estás tão bem informado Sobre este assunto? Eu tenho muitos interesses E sou muito curioso Corresponde à verdade Isto é mesmo verdade? É verdade Despenalizaram tudo E fizeram mais do que a Holanda Porque permitiram o autocultivo Que é uma coisa que na Holanda Não é permitido Sem restrições? Sem restrições Pode ser um matagal Do mapa? Eu espero que sim Porque estou a ver Como é que estão as casas lá Vamos estar atentos À comédia que vem Exato Acho que a Malta Vai ser uma grande Grande produções Vindas de Malta Eu estou à espera De que o Produções Tenho umas ideias Para gravar Aquilo tem lá A Ilha do Popa Mas in loco Não é? Gravar lá Sim, gravar lá E depois tenho estado A gravar música Mas para mim Tipo, não tenho lançado Ontem gravei mais uma Por acaso Ontem foi um dia bom Fui ao mate E depois quando cheguei a casa Fiz uma música toda Tipo, das duas da tarde Até às oito e meia Mas tu lanças isso? Tu te escolhas Onde é que está? Não, está só para mim Está no meu telemóvel Se quiserem ligar aí Posto uma música Que já está toda gravada Querem? Vamos fechar assim? Sim, sim Malta da música profissional Já vos vou chamar Mas pode ser Para ouvirem um bocadinho Mas está lá Tenho que ir buscar o telemóvel Então vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá rápido Se quer Eu até já vos ia chamar Malta Podem vir já O Projeto Avalanche Palminhas para eles Mais uma vez Faz-me tanta falta Sabes o que é que isto Isto é deformação profissional Eu sinto falta do público E de uma assistente E de uma assistente De produção Malta É para manter palmas Vocês não sabem estar Não sabem estar E então Posso? Isto é completamente Preciso por ti É a pé Não, por mim Pelo Vasco Pelo Vasco Duarte Vasco Duarte Vasco, Vasco, Vasco Vasco Duarte Deixe-me pôr alto Isso Estão a ouvir bem Está fixe Marco? Já está Acentado mais Baixa um bocadinho Estou a cantar? Olha os músicos A curtir Estás maluco? Estás a ser avaliado Neste momento É que tu ia Vira esta cadeira E se coloca já É fixe Esta tua É a tua Paixão Ainda não Completamente assumida Tu é possível O Aldo Não sei se sabes O Aldo Lima Também tem um projeto Nós falamos Nós falamos De vez em quando Disso Eu gosto muito Da música Da banda dele E que são os Já me disse O nome 300 vezes É do nome do elefante Que foi eletrocutado E filmado O primeiro elefante Que foi eletrocutado E filmado Procura lá É assim Se procurares A elefante Ele cometeu um crime Ou foi tipo Um acidente Ele já me contou essa história 300 vezes Elefante ele é adocutado Como é que se chama É o Topsy Chama-se Topsy a banda Eu vou Eu quero É Chama-se Topsy A banda chama-se Topsy E foi Foi o primeiro Foi o elefante ele é adocutado E filmado Não me perguntes detalhes Outro século Outras regras E Sabe mas isto é o tipo De coisas que eu adoro É o tipo de coisas Que vai fazer estar acordado Hoje até às 3 da manhã É o raio das imagens Do elefante Mas isto foi em 1903 Exato Foi das primeiras imagens Do cinema E filmaram essa Que é um bocado macabra Não é mas pronto E eu sei que é o nome Portanto Da banda Pronto Tinha que ser Não é É o nome da banda Do alto de Lima Topsy Que nunca mais Vê a luz do dia Mas pronto Bom E é com esta tónica Que varia alta sim Com uma imagem bonita De ver um elefante Elefante ele é adocutado Que fechamos este maluco Beleza Muito obrigado Rui Obrigado eu Rui Sigo o Rui nas redes sociais Rui H Cruz É como ele se encontra No Instagram É a tua rede social Mais ativa Não é o Twitter Mais ativo Mas eu tenho estado pouco Nas redes sociais agora Na verdade Mas pronto Por convicção Por 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 alguma Razão especial Pá Isso Eu vou-me afastar Sim Não tenho Não tenho Não apetece muito ver O que as pessoas postam Pá Não mas podes ir lá Só postar e depois De ir embora Aquilo que eu faço Vão lá Vão lá de vez em quando Assim Espreito um bocadinho E base Não sei Tipo ando um bocado Um bocado afastado Ando um bocado irritado Com aquilo candaleiro Tipo é muito fácil Está tudo tão polarizado Que uma pessoa irrita Se mal abre uma rede social Então Tipo tenho ido menos Por isso E tu Nuno Ativo nas redes sociais Olha o Instagram Entrei há relativamente pouco tempo Precisamente Porque me disseram Que Até está no Instagram Se queres promover um espetáculo Sim Mas eu sou mais do Facebook Sou mais velho E o Facebook dá para escrever Eu sou Pronto E para dizer a verdade Não tenho muita paciência Mas lá vou partilhando Umas coisas Sim Mas não sou O Twitter não tenho mesmo Paciência O Twitter que é um terreno Olha aquela série que eu partilhei Foi uma série que eu gostei Que é o The Capture Está ali à esquerda BBC One Está disponível na HBO É uma série muito boa Sobre vigilância Câmaras E não sei o que Estavas-me a perguntar O que é que eu vi Foi uma das últimas que eu vi Vou tu à nota The Capture The Capture Mas ponho em cima as coisas Sobre o que é que gostei de ver E tal O Twitter não tenho paciência Porque é muito Muito É um terreno muito minado É muito Não Depois ponho em cima as imagens Aquilo foi Olha Beatles Bem bem Os Beatles porque é o dia que eu nasci Eles editaram o Love Me Do Aí está Exato Muito obrigado Nuno Obrigado eu Vou ver se consigo ver-te Tenho muita curiosidade Em ver o teu espetáculo Mas lá está Se isto é De quinta a domingo Mas tens o domingo às quatro Eu tenho o domingo às cinco Estou no palco Ah e o fim da tarde de sábado Pronto O fim da tarde de sábado O fim da tarde de quinta a sexta e sábado Se cair ainda consigo É uma questão de depois combinarmos Obrigado Então depois vais ver o que lhes eu Ou então vou ver o que lhes eu Exatamente Exatamente Malta agora convosco Algumas palavrinhas sobre o projeto Souber-te na música O que é que querem dizer Se é que querem dizer alguma coisa Olá Rui Se mais nada agora em primeira pessoa Em primeiro lugar dizer que Estarmos na mesma imagem Que elefantes electrocutados Não significa que apoiamos É mesmo importante Deixar isto claro Porque toda a gente Está lá a ver em casa Eu protegi Não apareceu Não está associado Nenhum frame vai ser usado contra você Amanhã não vai haver notícias Não vai Pronto Então gostávamos muito de falar Na verdade um bocadinho Sobre o que é que estamos a trazer aqui Esta nossa ideia Avalanche Que é um coletivo de músicos Como foi dito Com mais de 18 artistas Este álbum que lançámos agora E a ideia que surgiu em 2020 Foi basicamente fazermos Uma plataforma só para criação Em colaboração Também estava a ouvir a conversa Sobre os músicos Terem esse momento Nós queríamos na verdade Arranjar uma desculpa Para para o pessoal a colaborar Em vez dos formatos Que mais usuais Que andam por aí De competição Tipo concursos Festivais e tudo isso Que é válido Mas nós queríamos arranjar Outros motivos Então fomos juntando Pessoal em estúdio Na Great Teen Studios E como é que esse pessoal Foi surgindo? Foi basicamente Por convite nosso Amigos Artistas Amigo chama amigo Depois o outro amigo Chama outro amigo Mas não só Também artistas que nós Curtíamos Houve uma altura em que Abrimos um Uma exigência Um open call Para a malta enviar demos E enviarem cenas E houve uma alta Que de facto enviou Umas ideias que tinha A gente curtiu E acabámos por convidar Para vir em um writing camp E agora estão no álbum Portanto fizeram uma Residência artística Não é um writing camp Já há ideias para fazer Um avalanche 2 Uma segunda avalanche De De projetos De Mais artistas Para se juntarem A este grupo Há essa ideia? Sim Nós temos chamado O volume 1 Foi mesmo para Chamar Ah by the way Teve aqui contigo A Yolanda A Inês Apenas Que também fazem parte Do nosso grupo Sim Este álbum conta com elas também E sim No próximo volume 2 Quem sabe Tu podes vir Para o músico de nós O Rui Cruz Olha o Rui O Rui Olha o Rui Está fixe By the way Eu sei que é estranho Tipo estás a ouvir A tua música assim Eu sei Numa clara de telemóvel Eu sei Mas já está fixe Obrigado E é Esse é o nosso objetivo Basicamente E quem esteja Nós apoiamos o uso De redes sociais No nosso caso Vão nos seguir Ok? Acompanhem o nosso trabalho E tenham uma oportunidade De eventualmente Juntarem-se a nós E fazer música connosco Boa O que é que vamos ouvir agora? Agora vamos ouvir mais um tema do álbum Escrevi com esta Minha amiga Minha linda amiga Sara Cruz Agora é a Sara na guitarra Agora é a Sara a guitarrar E chama-se Corta as Chamas Vamos lá Vamos lá Já sei que sabes sempre Trazer-me ao tempo a sorrir Ainda nem passei a porta E já não me suportas Para que fingir? Tu não falas Só disparas Olha pra mim Já sei que do teu lado Fazes o ferro florir Mas se fosses mais atento Reparavas que eu tento Retribuir Tu não falas Só disparas Nunca tem fim Mas no frio Só te quero a ti Que sombrio Quando não te tenho aqui Sinto que esta corda Bamba Corta a chama Vou Corta a chama Falas de mim como um problema Nunca pensei ser o tema principal Da terapia mensal Não estás a pensar bem Eu já te disse tantas vezes Eu recuso-me a fingir que não há elefantes na sala E tu não falas Como é que tu queres que eu fale Se nada que eu digo vale para nada? Balas voam entre nós Cala a raiva Sobe a voz Tanto tiro no meu peito Cheio de ti Se não falas faço as malas Não fico aqui Mas no frio só te quero a ti É sombrio Não te tenho aqui Por um fio ainda espero Estou na corda Assim vou cair Sinto que esta corda Bamba Corta a chama 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 Так a chama Mont wines Tchau. Tchau.